Olá, estamos com dois coleiros, um pintado e um coleiro de gola. Você quer encartar o coleiro ou o papo capim de vocês, pargo, preto? Um parceiro que demanda muito canto com encargo, troca muito canto com ele. Você quer encartar ele no canto tui-tui e não sabe ainda como encartar ele? Eu vou passar cinco dicas para você estar encartando o coleiro ou o papo capim de vocês, grego, e estar fazendo ele cantar tui-tui. Eu vou passar cinco e uma vai ser a forma que você vai estar conseguindo encartar qualquer coleiro, beleza? Pessoal, estamos com um pardinho aqui. Esse aqui é um pardinho pintado e estamos com dois parceiros gregos aqui. Tem um aqui que eu já apresentei aqui no canal. É um coleirinho de gola e vou estar mostrando aqui para vocês ele. Esse aqui é o pardinho da gente, beleza? Esse aqui é um pardinho da gente. É um pintadozinho, olha como ele está lendão, pessoal. Pintado e a gente vai estar fazendo ele cantar tui-tui. Esse parceiro chegou há pouco tempo aqui no nosso canalzinho aqui. Então, pessoal, estamos aqui com um coleirinho aqui de gola, beleza, pessoal? Estamos com um coleirinho de gola ali. Eu só vou passar para vocês as cinco formas para você estar encartando um coleiro ou papo capim no canto tui-tui, fazer ele cantar tui-tui. A primeira forma, pessoal, a gente vai estar trabalhando em manejo de suave, vai estar ficando um pouquinho mais frita, entrando no encarte. A gente vai precisar de uma capa, pessoal. Lembrando, eu sempre questiono aqui, pessoal, em manejo de alimentação e também manejo de higiene. Então, vocês vão precisar muito de higiene também na gola de vocês dentro da capa, beleza, pessoal? Então, coloque uma capa, mas uma capa que não contenha cheiros para você não levar danos para a criação de vocês, beleza, pessoal? Então, talquei a capa aí. A sua capa não está com algum cheiro. Lave ela com detergente neutro. Faça igual eu faço aqui em casa. Eu lavo minhas capas com detergente neutro para não levar cheiro para as capas. Então, vocês vão precisar de higiene. Coloque uma capa e abra um pouquinho para a gente quebrar um pouquinho da horta do passarinho de vocês e não fazer ele demandando canto com encarto. Tem muitos passarinhos que você liga a caixinha e o passarinho, mesmo assim, ainda demanda canto com encarto. Você vai lá, aumenta a caixinha, aumenta ela, aumenta a caixinha e o passarinho ainda demanda canto com encarto. Você quebra, quebra a cabeça. Por isso que eu vou passar as cinco formas para você estar fazendo o seu passarinho entrar no encarto. Eu vou passar as cinco e no meio dessas cinco vai estar essa dica aqui para você estar travando ele. e estar fazendo ele entrar no canto do intuito. Então, vocês vão precisar de uma capa para o seu passarinho quebrar um pouquinho a horta e ficar mais um pouquinho frio. Pronto, colocamos a capa. Agora, você vai precisar que corra alguns ventos na capa, beleza, pessoal? Então, eu tenho essa capa de furinhos e abri também um pouquinho ali para o passarinho ficar à vontade e não ficar sem levar nenhum tipo de algum vento para ele ali e o passarinho respirar normal. Então, vocês vão precisar da capa, mas vão precisar de uma aberturazinha, beleza? Então, está feito esse manejo aqui. O primeiro manejo, você colocou uma capa. Agora, o segundo manejo que vocês vão precisar para estar fazendo o seu passarinho cantar tui-tui é de um som, de um som bacana que vocês vão precisar. Pessoal, vocês veem os passarinhos sempre encartados com o professor. Você tenta, tenta na caixinha e não consegue. Eu vou estar explicando aqui para vocês por quê. Pessoal, a caixinha tem que ser ligada sempre nos primeiros horários antes de sua ave começar a cantar, porque ela tem que entender e colocar na cabeça dela que ali vai ser um canto territorial. Então, ligue a caixinha primeiro do que sua ave cantar. Coloque a caixinha na distância de dois metros. Coloque ela na distância de dois metros. Você tem dois coleiros, tem três coleiros. Você pode estar fazendo dessa forma aqui. Você faz uma fileirinha. Você vai fazer uma fileirinha de coleiros ou papacapim. Vai fazer dessa forma aqui. Aí você faz as fileiras. E vai deixar o canto tocando para os seus coleiros ou papacapim. Deixe todos os dois dessa forma. Todos os dois encapadinhos. Se você quer colocar numa parede, você vai lá e coloca dessa forma. Coloca um papelãozinho. Beleza, pessoal? Coloca um papelãozinho. Coloca o espregadorzinho aqui. Segura e já era. Beleza, pessoal? Então, você vai fazer dessa forma aqui. Eu vou passar para vocês as dicas para vocês conseguirem travar ele e ele parar de demandar canto com o encargo. Então, essa segunda dica é um som bacana. Vocês vão precisar de um som bacana para estar encartando os coleiros de vocês. Pessoal, prestem muita atenção nos passarinhos de vocês. Quando vocês forem ligar o encargo, sempre ligue o encargo da mesma altura de um canto para um papacapim ou coleiro cantando. Beleza? Então, está ok o som. Agora vamos para a terceira dica. Você quer travar o passarinho de vocês e vocês não sabem como travar? Vocês vão colocar fêmeas. Coloque fêmeas para os seus coleiros ou papacapim. Coloque uma fêmea. Se o seu passarinho mesmo assim não travar, coloque duas. Se o seu passarinho ainda não travar, coloque três. Três fêmeas. Não coloque mais, pessoal. Porque sempre um vai demarcar o território ali e vai ganhar aquele território. Então, se ele ganhar, vai chebrar o seu passarinho. Então, faça com fêmea. Trava o seu passarinho com fêmea. Colocou a fêmea, está ok. Essa é a terceira dica para você estar conseguindo encartar seus coleiros para o papacapim. Agora, a quarta dica, pessoal. Vou passar a última dica. Vai ser a dica para você estar encartando qualquer coleiro na sua casa e faça. Beleza, pessoal? Agora, a quarta dica, pessoal, é você estar colocando um professor no seu passarinho. Coloque um professor do lado ou coloque o papelão dessa forma. Ou então, você coloca a capa e deixa seu professor cantando ali. Beleza, pessoal? Deixa seu professor cantando ali. Deixa ele cantando. Mesmo assim, o passarinho ainda demanda canto no grego no seu passarinho. Então, pessoal, você vai precisar muito de um passarinho bacana que cante muito o dia inteiro para você estar conseguindo encartar seus passarinhos. Beleza, pessoal? Senão, ao invés de você encartar o seu grego, você vai estar encartando o outro seu que canta tuito e já. Beleza? Então, prestem muita atenção nesse manejo aí. Então, um professor tem que ser bacana. Um professor que canta o dia inteiro. Bem bacana para você estar conseguindo encartar seus coleiros para o papacapim. A quarta dica é essa daí, pessoal. Coloque um professor. Mesmo assim, ele está demandando canto com o seu professor ainda. Seu professor canta o dia inteiro. Ele está demandando canto. Você vai colocar os dois se vendo. Coloque na distância. Nessa mesma distância, deixe os dois estar se vendo. Beleza, pessoal? Lembrando, coloque um passarinho bacana para você estar conseguindo encartar seu coleiro. Senão, ele vai chebar o seu tuituí. Beleza? Então, coloque um bacana. Assim, ele vai travar e vai começar a entrar no canto. Eu vou conseguir depois aprontar o passarinho. Ele vai chebar um pouquinho, mas depois eu consigo mexer com ele. Mexer aqui, mexer com lá. O passarinho já vai estar cantando normal de novo. Beleza? Então, a intenção da gente é travar o passarinho e fazer ele entrar no encargo. Conseguir pegar o canto no tuituí. Beleza? Quinta dica, pessoal. Você está encartando seu coleiro papacapim na sua casa. Pessoal, vocês têm que colocar na cabeça de vocês. Vocês têm que fazer o passarinho de vocês treinar o canto. Treinar o canto é o quê? É o passarinho churilá. Como você faz o passarinho churilá? Liga um radiozinho. Liga um radiozinho. Beleza, pessoal? Pertinho dele. Então, liga o radiozinho bem baixinho. E o FM. E deixe tocando pertinho dele. Ele vai estar começando a churilá e ele está entrando no canto do tuituí. Beleza, pessoal? Vai começar a cantar no canto do tuituí. Se você não tem um professor, você não tem nada disso, você pode estar ligando a caixinha pertinho. Igual eu falei para vocês aqui. Liga a caixinha pertinho dele. Então, faça com que o seu passarinho entre no encargo. Coloque um sonzinho ali, bem baixinho, para o passarinho começar a churilhar e estar entrando no encargo também. Beleza, pessoal? Às vezes, quando sua esposa está cozinhando ali um feijão, uma carne, aí toca aquela chiadeira da panela de pressão e o passarinho começa a churilhar. Então, ali ele churilhando. Então, ali se tiver um canto do tuituí cantando ali, ele já está escutando aquele canto há um longo tempo. Ele vai começar a churilhar e daqui a pouco ele já vai estar treinando o canto do tuituí. Beleza, pessoal? Então, essa é uma dica bacana para você estar conseguindo encartar seu coleiro Papacapim. Pessoal, sexta dica para você conseguir encartar qualquer coleiro Papacapim na casa de vocês. Qualquer coleiro Papacapim vocês vão conseguir encartar na casa de vocês dessa forma. É na muda de penas, pessoal. Na muda de penas. Quando seu passarinho está na muda de penas, você coloca o encarte e ele vai estar sempre paradinho. Por quê? Na muda de penas, os passarinhos vão estar descansando. Beleza, pessoal? Quando acaba toda a temporada, os passarinhos entram em muda. Então, os passarinhos não vão passar o ano inteiro cantando. Vai ter o tempo de descanso dele. Então, o tempo de descanso é na muda. Aí sim, você liga o canto do tuituí da mesma altura, uma caixinha bacana, e você vai conseguir encartar qualquer coleiro Papacapim. Pessoal, não existe coleiro Papacapim que não troque canto. Todo passarinho troca canto. Ele vai só demorar mais um pouco quando o preto. Você vai ter mais paciência. Esse aí é o segredo de você estar encartando qualquer coleiro. O preto vai demorar mais um pouco. Ele já vai estar com a cabeça mais madura com aquele canto. Às vezes ele escutou bastante canto já e você quer trocar o canto dele no tuituí. E você não sabe como encartar. É dessa forma. Paciência e dedicação nos manejos de vocês, que vocês vão conseguir encartar os coleiros Papacapim de vocês. Então, liguem uma caixinha bacana, um sonzinho bacana, pertinho do seu passarinho, que ele vai começar a cantar o tuituí. Todos os coleiros Papacapim cantam o tuituí. Pessoal, eu encartei um bigodinho, para vocês terem noção. Um bigodinho no tuituí. Então, vocês conseguem encartar um passarinho tuituí? Vocês conseguem encartar um coleiro e um Papacapim? Não é impossível, pessoal. Todos os coleiros Papacapim trocam de canto. Basta você colocar na cabeça dele, que aquele canto é um canto territorial e ele vai estar entrando nesse encarto, com certeza. Beleza? Então, pessoal, essa dica aqui é a dica mais importante que vocês têm que levar. De todos os manejos de encarto, vocês têm que ter paciência. Paciência. O resultado vem ao decorrer dos manejos que você vai estar aplicando na árvore. O resultado sempre vai vir, pessoal. A vitória sempre não vem quando você insiste, insiste, insiste naquilo ali que você quer. Você trabalha, trabalha, se dedica. E a vitória não vem? Deus não manda a vitória. Então, da mesma forma, vai ser encartar um canto do coleiro Papacapim e fazer cantar tuituí. Sendo pardo ou preto, vocês conseguem encartar qualquer coleiro Papacapim. Dessa forma vocês vão conseguir, porque todos os coleiros de Papacapim, eles trocam de canto. Beleza, pessoal? Então, rapaziada, se vocês ficaram até no final desse vídeo aqui, eu vou ficar muito feliz se vocês deixarem um like malado aqui, bem bacana. E comentar aqui embaixo, encarte bacana. Beleza, pessoal? Vou trazer encarte para vocês aqui. Sempre coloquem encarte, pessoal. No máximo, no máximo, cinco cantos por minuto. Não coloquem muito encarte na cabeça do passado de vocês, beleza? Eu vou trocar muitos manejos sobre esses manejos de encarte aqui com vocês, beleza? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser, beleza? Tamo junto!